Música Rapaziadinha Olha lá, vem tirar a sarro nossa Não é nada, não é nada Vocês são meu companheiro Tô zoando, tô zoando Tô zoando, Cris Eu tava falando pros caras que eu conheci você pessoalmente, sábado Oxe, não me conheceu Vim aqui pra resenha, meu Vamos lá Ixi, só falta cair enquanto sair de novo Não, 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 agora é, nós estamos jogando partida rápida, velho Ah, vocês estão na partida rápida? É, entendeu Só farol também, nossa senhora, você tá louco Só farol não, só, 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 é Só mortal é de matar, velho Ah, só de mortal é Ah, nós só jogamos mortal, só Sério? Partida rápida, não dá pra brincar Não, dá pra brincar, olha aí É, não é nada Eu vou passar lá, depois não é conversar mais, mandado Tamo junto, meu parceiro De boa Valeu, hein, rapaz, boa noite aí, bom jogo aí Valeu, 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 valeu Valeu, Naruto Caralho, nem eu acreditei quando eu vi 20 milhão, cara Só furando essa porra de outro apoio Só o ouro, meu parceiro Eu sou com vocês, cara Tá ligado que é nóis, mano Nossa, cheio, cara Maravilhoso Os caras tem muito chocote, né, mano? O cara ficou na alma, velho Olha, os caras foram tudo pra lá, mano Mano, aí eu vou cair Ah, meu furi, velho Olha, você viu? O cara botou um furi pra jogar, irmão Aí sim, velho Ou esse cara tá querendo fazer algum vídeo no YouTube Ou ele caiu na partida errada Esse robô vai tomar nervo, cara? Não é possível, cara Ninguém mata essa desgraça É engraçado Agora peguei uma Sônica aqui Esse robô, ele veio pra ninguém pôr defeito O bicho é resistente, é veloz E aguenta pancada Ué, doido Todo robô, ele tem um ponto fraco Esse daí, ele não tem nenhum Ah, eu tenho medo de robô assim, cara Que a Fichernick destrói ele, velho Mas ele tem ponto fraco, sim, cara Se os módulos não carregarem, ele não é ninguém, não É? É, tem módulo Salve, Alien Como é que tá, meu amigo? Salve, Madara Oshikoshizero Lá ele Obrigado, meu parceiro Tamo junto, Alien Salve, povo Sai levando de prada de bote Lolo Obrigado, meu amigo Tamo junto, é nóis Nosso amigo, Alien O cara tá dando bem ponto, hein O cara tá dando bem ponto, hein Tem pouco bravo, hein Tá dando noventa e seis Deixa eu ver um cara aqui, velho Eu acho que é esse cara aqui, ó Farro Flow Esse cara aqui mesmo, velho Espera aí, Ramiro Deixa eu só... Não, não é esse cara não Tinha um cara de fúria aí, velho Você tá ligado? Ah, ele tem um roga-ataca também É, o Dragonfire Fly aí, ó O cara tem Kid Ó, ele mesmo, cara Dragonfire Fly Dragonfire Qual que é que vocês tão falando? Dragonfly É, mas a questão ali é que a Ficcione que jogou três, né Se você joga dual, você não cai com um pelotão forte, não Mas jogou três e diante, acabou Você corre de cair com... Deixa eu te falar Ah, mas, ó Os outros caras é campeão Um é campeão e outro é mestre Essa é sacanagem Por isso A Ficcione tá sacanagem Não pode fazer isso não, cara Não pode fazer isso não, cara